Fala rapaziada, tudo bem com vocês, molecada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o nosso início, o nosso comecinho do trem do hype aqui da Copa América, mano. Na Copa América que já tá pra começar aí, então vamos começar lá primeiro aqui no canal Marshall, beleza? Então já vai deixando o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha com os amigos, me ajuda aí a chegar nos 20k, batemos 17k de meta, mano, recentemente foi sensacional, só tenho a agradecer, agora vamos pros 20, beleza? Me ajuda aí, tá bom? Bora lá pro vídeo. Então eu tô aqui no PES 2019, vou selecionar aqui, ó, Comembol, Copa América, número de usuários, obviamente, sou sozinho, né, mano, nível da partida eu vou deixar aqui no crack, porque eu não jogo PES, então eu não vou jogar no Estrela, duração da partida, 5 minutos e lesões, obviamente, estão ligadas. A pergunta aqui não quer calar, rapaziada, Brasil sem Neymar, o que que vai acontecer com o Brasil sem Neymar? Então o desafio dessa Copa América aqui vai ser isso, beleza? Não vamos poder utilizar o Neymar, tá bom? Vamos ver o que que esse Brasil sem Neymar vai conquistar. Na fase de grupos, caímos aqui no grupo B, Brasil, Equador, Colômbia, Jamaica. Então, rapaziada, o menuzinho aqui até é diferente, tá ali, ó, Comembol, Copa América, Brasil 2019, o logotipo atualizado, o que é bem legal. Vamos entrar aqui, a gente vai jogar contra o Equador, nosso primeiro jogo. Como eu falei pra vocês, olha, o Neymar não está titular, eu não vou utilizá-lo e não vamos poder utilizá-lo no decorrer da Copa, porque ele foi cortado, beleza? Temos aí alguns jogadores, rapaziada, olha lá, o Fagner, o Militão, o Alex Teres, o Fabinho, o Alain, o Richardson, o Felipe Anderson, o Fabinho, cara, essa convocação aqui, mano, não fui eu que fiz essa convocação que já está aqui no patch do BMPs, tá? E, obviamente, que pra mim o Fabinho, ele realmente deveria ter sido convocado, o que não aconteceu. Sei lá, né, mano, preferiu levar lá o... como é que é o nome do... esqueci, cara. O Fernandinho, cara, preferiu levar o Fernandinho, eu acho que o Fabinho... Não que o Fernandinho seja ruim, mas eu acho que o Fabinho está atravessando o melhor momento, vamos dizer assim. O Fernandinho está jogando muito mais no City, no Brasil não estava rolando, né, mano? Então, sei lá, mas é isso, é minha opinião, vamos deixar isso daí pra outra hora, porque agora é o seguinte, eu quero ver como é que estão os nossos jogadores, estão todos bem, todos bem, só o Richarlison que está com a setinha pra baixo e o Eder Militão, beleza. Bora lá pro jogo então, rapaziada, primeiro jogo Copa América aqui contra o Equador, cara, Brasil e Equador. Quem será que vai se sair melhor nessa partida? Eu espero que seja o Brasil do Marshall aqui, bora Brasil! Ah, agora mudou, agora, agora, ué, ué, tem dois planos de jogo, duas telas pra planos de jogo, pô. Essa eu não sabia, essa eu não sabia. Eu vou dar uma olhada de novo aqui, né, mano, vou dar uma olhada de novo aqui, tá todo mundo do mesmo jeito, beleza, tá tudo tranquilo. Deixa eu dar uma olhada no uniforme, mano, essa camiseta branca do Brasil de gola, eu acho ela muito bagaça, velho. Muito bagaça, vamos lá, eu tenho aqui o uniforme número 3, também é bonito. Eu vou com ela mesmo, cara, vou de uniforme número 2, rapaziada. Agora sim, vai Brasil! Olha lá o arboleda, rapaziada. Você já teve que falar aqui, cortar a parada aqui, mas o arboleda ali, ó, muito da hora, né, velho? Muito legal. Olha aí o Firmino, Coutinho, David Neres, o Paquetá, o Arthur, Casemiro. Cara, as faces aqui do PES são impressionantes, não é mesmo? São impressionantes. Olha, se liga no Marquinhos, olha o Alisson, é muito real, cara. Olha o pirulito aí, ó, Miranda, você é louco, meu irmão, você é louco. É muito real, cara, é muito real, muito, muito bem feito. É isso aí, molecada, vamos para o nosso primeiro jogo. E no Nacional do Equador está tocando aí, mano, nem acredito. Vamos fazer aqui a nossa Copa América, será que vai dar bom? Você gosta desse tipo de conteúdo? Já deixa aí aquele like, mano. Deixa o like monstro aí, compartilha, não esquece, tá? Não esquece, me ajuda aí. Olha aí, a rapaziada com a mão no peito em respeito ao hino. Muito legal, cara, muito legal. Essa câmera aí, ó, mostra a parte da camisa de trás dos jogadores aí, os números e tal. Eu acho muito legal essa tomada, cara. Muito da hora, mano, muito da hora. Jogadores se cumprimentando aí, rapaziada. Chegou a hora, chegou a hora do vamos ver. Eu já vou cortar aqui, porque a escalação a gente já viu. Bora pro primeiro tempo, 0x0, Equador e Brasil. A bola é do Equador, rapaziada. Olha o Coutinho ajeitando, Paquetá chegou, batendo. Rapaz, olha o Brasil aí chegando na sua primeira oportunidade. Esse canteio Brasil, rapaziada. Felipe Coutinho vai mandar a bola na área. Coutinho partiu, bateu, Casemiro tá lá, subiu. Olha a bola sobrando. Nossa senhora, não deu, hein? Olha o Daniel Alves, rapaziada, subindo aqui pro apoio. Mandou a bola aqui pro Arthur. Atrasou, achou o Paquetá pra bater. Encheu o pé! Saiu no meio do gol. Final de primeiro tempo, rapaziada. 0x0, Brasil e Equador. O Equador tá aí com 58% de posse de bola. Mas o Brasil foi mais efetivo. Chegou quatro vezes aí no gol adversário. Agora vamos dar uma olhada aqui nos nossos jogadores. O Coutinho já tá cansado ali, ó. Já tomou o amarelo também. Eu vou tirar ele, mano. Eu vou tirar o Coutinho. E vou colocar o Everton Cebolinha no lugar dele. Firmino vai ficar. O Neres também tá um pouco cansado, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer com o Neres aqui, cara. Vou colocar o Richardes ao mesmo com a setinha pra baixo, molecada. Vamos colocar? Vamos colocar pra ver o que vai dar, cara. E depois a gente pode tentar a entrada aí, talvez, aí do Felipe Anderson no lugar do Paquetá. Alguma coisa do gênero também seria legal. Pra ver como é que o Felipe Anderson vai se sair aí. Beleza? Tá bom assim? Bora lá. Ah, deixa eu só acertar aqui também, mano. Bora lá então, rapaziada. Eu tava acertando a tática aqui. Mudei um pouquinho a tática pra dar uma olhada no que vai dar certo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu tentei uma táticazinha aqui pra reter um pouco mais a bola no ataque, trabalhar no contra-ataque com passes um pouco mais longos, né? Vamos ver se vai rolar. Zero a zero. Rola a bola pro segundo tempo. A bola é do Brasil. Olha aí. A bola caiu no Everton. Boa bola aqui pro Alexandro, rapaziada. Alexandro voltou. Everton. A posição é boa. Tentou descolar o cruzamento. A bola vai sobrar no Richardson. Ai, que defesa maravilhosa do goleiro do Equador. Olha o contra-ataque do Equador saindo, rapaziada. O Equador vem pra cima. Ah, não. No meio. Ai, a bola. Nossa senhora. A bola desviou na zaga e matou o Alisson, cara. Que contra-ataque do Equador, meus amigos. Que contra-ataque do Equador. Ih, rapaz. Não vai aparecer. Mano, a bola bateu na zaga e entrou. Não acredito. 1 a 0 o Equador. Comecinho do segundo tempo onde o Brasil tava vindo bem. Não é possível, mano. Não é possível. Vamos, Brasil. Vamos pra cima, Brasil. Olha a bola. Olha a bola. Bateu bonito. Tá lá o gol de empate, moleque. Logo em seguida. Logo em seguida sai o gol do Brasil. Roberto Firmino. Paulada de fora da área do Firmino pra deixar tudo igual. O jogo esquenta, rapaziada. O jogo fica quente. Roberto Firmino faz o gol de empate. O Arboleda tá ali, ó. A gente estipulando e falando com seus companheiros ali. Brasil veio pra cima. O Brasil tava bem no jogo, cara. Olha, deu o gol de novo. Não apareceu o replay de novo. Que bizarro. Paquetá. Tentou a jogada com o Richardson. Olha o Firmino passando. Ele preferiu mandar a bola aqui com o Richardson. O Richardson leva pra ali de fundo. Cruzamento. Tentou jogar na área. A Cebolinha tava lá. Tira de lá a zaga. O Brasil vem chegando de novo. Tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque do Equador. Que já se mostrou ser poderoso, hein, rapaz? Olha a falta pro Equador, rapaziada. A bola levantada na entrada da área. Tira de lá a zaga. Firmino vem tentar brigar aqui. A bola ainda permanece com o Equador aqui no campo de ataque. O Equador vem chegando. Tocou errado. Boa bola agora. É a chance do Brasil, rapaz. Vamos. É a chance do Brasil. Olha a bola do Paquetá pro Firmino. Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Dominou. Bateu. Encheu o pé. Roberto Firmino. É o nome dele com o gol da virada. Dois gols de Roberto Firmino. É o nome aqui da seleção brasileira até o momento. Roberto Firmino. O Equador faz substituição. Cara, não aparece replay aqui, né? Você percebeu. Muito bizarro. Não aparece replay. Mas, enfim. 2x1 pro Brasil, molecada. 2x1. Maravilha de resultado. Olha o Firmino. Olha o Firmino. Olha a jogada. Com o Everton Cebolinha. Tentou achar o Firmino ali atrás. Mas, tira de lá, zaga. No finalzinho, saiu o gol da virada. Rapaziada, o Brasil consegue vencer o Equador por 2x1. Dois gols de Roberto Firmino. Se liga aí, rapaziada. 53% de pós de bola pro Brasil aí. A pós de bola melhorou no segundo tempo, né? Sete finalizações contra apenas duas. Duas faltas cometidas pelo Brasil. E jogamos bem, cara. Jogamos bem. O Brasil jogou bem sem Neymar, sim. E conseguiu uma boa vitória aqui de 2x1 de virada no Equador. Jogador da partida não poderia ter sido diferente. E é claro que foi aí o monstruoso Roberto Firmino. Então, na primeira rodada aqui da fase de grupos, tivemos aí o Chile vencendo a Bolívia por 1x0. A Venezuela perdendo aí pro Uruguai, cara. O Uruguai fez 1x0 na Venezuela. Colômbia e Jamaica. Colômbia meteu 2x0 na Jamaica. O Brasil venceu por 2x1. O Estados Unidos venceu o Panamá por 3x1. A Argentina, a Argentina do ET, cara, empatou com a Costa Rica ali em 0x0, rapaziada. Com esse resultado, ficamos aí na segunda colocação atrás da Colômbia pelo saldo de gols, tá? A Colômbia aí tem o saldo positivo de um golzinho a mais aí que o Brasil. Por isso, estamos na segunda colocação do grupo. Agora é a vez da Colômbia, rapaziada. Olha ali o colombiano James Rodrigues ali com a camisa da Colômbia. Vamos de uniforme amarelinho mesmo. Não vou nem mexer. Eu quero saber aqui dos meus jogadores. Vamos ver como é que a rapaziada tá pro jogo. Estão todos bem, cara. Todos bem. Até agora o Alain, o Neymar, infelizmente, a gente não pode usar. O Gabriel Jesus também tá bem. Ó, o Neymar, vou deixar mais aqui, ó, abaixo. Beleza. Felipe Anderson, Richardson, Alain, Fabinho. Tá todo mundo bem, cara. Todo mundo bem. Eu vou manter ali o Felipe Coutinho. Eu vou manter o time que começou o outro jogo, o primeiro jogo. Eu vou mantê-los e vamos ver aí se a gente consegue se sair melhor já no primeiro tempo do que no primeiro jogo, né? Brasil e Colômbia vai começar. Vamos Brasil, vamos vencer. Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Agora é o seguinte, rapaziada. Como a gente já ouviu, já vimos o hino aí no primeiro jogo. Eu já vou cortar, cara. Eu vou cortar, não vou deixar rolar hino nem nada aí. Fica mais dinâmico, é mais rápido o vídeo aí, beleza? Zero a zero. Rola a bola, a bola é nossa. Coutinho. Achou bem o Alexandro. Esperou a passagem do Firmino. Firmino fez bem a jogada. Achou o Paquetá. Vamos o Paquetá. Paquetá cortou. Trouxe aqui pra lateral. Olha o cruzamento na área buscando o Firmino. Ai, cara, o Paquetá conseguiu escorar de cabeça pra trás. Vem Brasil. Vem Brasil. Felipe Coutinho atrasou de novo. Alexandro, cruzamento. Agora sim. Nossa, o Firmino nem pulou, cara. O Firmino nem pulou, rapaziada. Olha a bola. Olha a bola. Olha a jogada brasileira. Daniel Alves. E de fundo tá sozinho. Caprichou no cruzamento. Felipe Coutinho botou pra fora. Colômbia vem chegando, rapaziada. Se liga. Brasil, boa bola. Boa bola, Miranda. Isso. Ah, errei. Alexandro roubou bem a bola pro Brasil. Paquetá com o Alexandro. Agora sim. Bola pro Firmino. Vai ganhar no corpo. Vai ganhar na velocidade. Não vai, cara. Nossa, a marcação da Colômbia tá embaçada, hein, mano. Tá embaçada. Os caras tão fechando tudo aqui, mano. Tá fechando tudo. Vamos, Brasil. Jogada. Vem saindo de novo. Coutinho. Coutinho. Vamos, Coutinho. Capricha nesse cruzamento. Agora sim. Tá lá, moleque. David Neres. É o nome dele. David Neres. Abre o placar pro Brasil. 1 a 0. Boa, David Neres. Final de primeiro tempo, rapaziada. O gol do David Neres saiu aí no finalzinho. A gente tá vendo o Firmino deixando o campo aí, ó. Ó, 58% de posse de bola. Duas chegadas aí do Brasil. Nenhuma da Colômbia. O Brasil vem jogando muito bem no jogo de hoje. Vamos dar uma olhada como é que estão os jogadores. David Neres, Felipe Coutinho. Estão um pouco cansados ali, eu concordo. Mas o David Neres fez o gol. Vai ficar. Hoje a gente vai tirar aí o Paquetá. Eu vou colocar o Alain, mano. O Alain. E agora? Vou colocar o Felipe Anderson, rapaziada. Vou colocar o Felipe Anderson no lugar do Paquetá ali. O Gabriel Jesus, por enquanto, não vai entrar. Vou deixar o Felipe Coutinho e o David Neres por enquanto aí. Vou colocar o Cebolinha. O Cebolinha entrou bem, mano. Entrou bem no outro jogo. Vou tirar o Coutinho. Vou colocar o Cebolinha já pro começo do segundo tempo. E vou deixar uma substituição pra talvez fazer aí, beleza? 1 a 0 Brasil. Vamos pro segundo tempo. Brasil, vamos continuar jogando bem. Vamos continuar. Arthur descolou boa bola aqui pro Daniel Alves. Tem espaço. Tem espaço o Daniel Alves. O Firmino no meio. Abriu. David Neres. O Firmino sofreu a falta. Falta nele lá, juiz. Dá falta, caramba. Eu queria a falta, mano. Olha aí. Maldita vantagem. Alexandro. Roubou bem a bola. Olha que bolão pro Everton. Vamos ser bol... Ah, mano. Brasil vem chegando, rapaziada. Lateral Brasil aqui. No campo ofensivo. Brasil vem brigando. Vem conseguindo. Olha o toque de bola do Brasil. Vamos, meu irmão. Passa. Não passou. Ficou olhando. Só esperando. Vai, vai, vai. Ai, boa bola. Boa bola. Boa bola. Neres. Partiu, bateu. Nossa, o goleiro pegou lá em cima essa bola, mano. Olha que bolão pro David Neres. Tem o Firmino passando. A hora que o Firmino foi passar, entrou um impedimento. Rapaziada, David Neres tá pregado. Eu vou tirar ele, mano. Deixa eu entrar aqui. Vamos tirar o David Neres, que tá cansadaço, mano. Os outros jogadores também, mas o David Neres tá muito cansado. Vou colocar o Richardson com todo o gás ali. Vamos lá. 1x0 Brasil. Sai Neres. Entra Richardson. Será que dá tempo de fazer mais alguma coisa? Tá aí saindo o autor do gol brasileiro. A galera cumprimentando o monstro aí. Final de jogo, rapaziada. 1x0. Comemora muito aí os jogadores brasileiros. Gol do David Neres. Nos acréscimos do primeiro tempo, rapaziada. Nos acréscimos. 1x0 Brasil em cima da Colômbia. Resultado maravilhoso pro Brasil aqui. 55% de posse de bola pros jogadores brasileiros. A Colômbia não chegou nenhuma vez, cara. Nenhuma. Três finalizações. Apenas duas setas pro gol aí. E deu o Brasil. Jogador da partida, vamos ver aqui. Foi o David Neres com a nota 7,5 pra ele. Já na segunda rodada aqui, o Uruguai venceu o Chile. A Bolívia venceu a Venezuela. O Brasil, obviamente, venceu. A Colômbia, Jamaica e Equador empataram em 1x1, cara. A Argentina conseguiu aí a sua primeira vitória no torneio. Em cima dos Estados Unidos por apenas 1x0. E a Costa Rica, rapaziada, tá que tá, hein, mano. Empatou com a Argentina e agora meteu 3x0 no Panamá. Com esse resultado, o Brasil vira líder. Vai pra seis pontos aqui, ó. Saldo de gols positivo. Maravilha. Agora pela terceira rodada, vamos pegar aqui a Jamaica, rapaziada. Agora sim, eu vou mudar o uniforme. Já jogamos com o número 2. Já jogamos com o número 1. Vamos jogar agora aqui. Deixa eu ver. A gente pode jogar de azul. Vamos jogar de azul. Uniforme número 3. Vamos jogar com o uniforme número 3 aqui, beleza? Dá uma olhada aqui. Os jogadores estão bem. O Miranda tá com a setinha pra baixo. Então eu vou tirar o capita e vou colocar o Eder Militão ali no lugar dele, tá bom? Vou inverter só a posição aqui com o Marquinhos. E vou colocar também, ó. O Coutinho também tá com a setinha pra baixo. Vou colocar o Cebolinha de titular, mano. E hoje o Neres vai começar, o Paquetá, o Fabinho, deixa eu ver aqui, ó. O Felipe Anderson tá com a setinha pra cima. Eu vou deixar ele começar o jogo no lugar do Paquetá. E é isso aí, rapaziada. O Alex Telles também tá bem pra caramba. O Alex Sandro também tá legal. O Fabinho. Vou colocar o Fabinho pra jogar no lugar do Casemiro, rapaziada. Vamos colocar o Fabinho pra jogar no Casemiro. O que a setinha dele tá totalmente pra cima ali, beleza? É isso aí. Por enquanto, quem vai a campo são esses jogadores. Bora pro jogo Brasil e Jamaica. Vamos, Brasil! Então, como eu falei pra vocês no começo do jogo anterior, já vimos a entrada aí, já vemos os hinos, então, os jogadores entrando em campo aí, mano. Eu já vou cortar essa parada aqui, beleza? Bora lá pro jogo 0x0. 0x0, a bola é da Jamaica. Falta marcada aqui no comecinho, rapaziada. Cebolinha já toma um cartão amarelo aí. Não sei se foi falta pra cartão ou não, cara. Sinceramente, acredito que não foi falta pra cartão. Mas, enfim, o professor falou. Bola na área, tira daí. Boa zaga, boa zaga, boa zaga. Olha o Fabinho, vai brigar. A bola cruzada na área. Isso. Ai, mano do céu. Cuidado aí, defesa. Não vou bater cabeça, não, mano. Bola sobrou com o Alisson. Olha o Brasil. Boa bola. Alexandro tem espaço, rapaziada. Olha a bola do Alexandro. Cruzou embaixo o Firmino. Que defesa foi essa? Que defesa foi essa, mano? Que defesa. Vamos mandar a bola na área. Daniel Alves partiu. Vai, 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 vai. Ah, sobrou. Nossa. Puta, mano. Não é possível. Outro esquenteio, molecada. Outro esquenteio. Vamos, Daniel Alves. Capricha, meu irmão. Capricha, Marteo. Olha o cruzado. Nossa, mano. Eu pensei que eu ia conseguir chegar nessa, hein? Eu pensei que eu ia conseguir chegar. Arthur. Abriu. Fabinho. Tem espaço. Cabe o tiro. Fabinho. Encheu o pé. Ah. Que domínio. Tentei o domínio, não consegui. Final de primeiro tempo, rapaziada. Impressionantes. 0x0 contra a Jamaica. A Jamaica está segurando bem. Está jogando retrancadinha lá atrás. O Brasil chegou com algumas oportunidades, mas não foi o suficiente para abrir o placar, não, mano. Não foi o suficiente. Cara, eu vou tirar o Cebolinha. Que está com o cartão amarelo. Eu vou colocar... Mano, vou colocar o Couto, mesmo com a setinha para baixo. Vou colocar o Coutinho. Cara, eu vou colocar o Gabriel Jesus improvisado ali. Vamos ver o que o Gabriel Jesus vai fazer. Vou colocar ele ali. Felipe Anderson fica. Fabinho está jogando muito. Vai ficar também. Restante do time, vou colocar... Vou dar oportunidade para o Fagner, rapaziada. Vou dar oportunidade para o Fagner. Vou deixar o Daniel Alves descansar, apesar do Daniel Alves estar com a setinha para cima. Vou colocar o Fagner para jogar também, para fazer o rodízio. E o Alain. O Alain... Vou colocar ele no lugar do Arthur. Beleza? Vamos colocar ele no lugar do Arthur aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar assim. Vamos dar oportunidade para outros jogadores jogarem também, né? 0x0. Vai rolar a bola para o segundo tempo. A bola é de quem? É do Brasil. Vamos lá, Brasil. Felipe Anderson. Tem espaço. Boa bola com o Firmino. Firmino de calcanhar para o Felipe Anderson. Tentou voltar. Achou ali o Gabriel Jesus. Que mandou para o fulgão. Gabriel Jesus saiu do banco para marcar, hein? Gabriel Jesus, avisa lá, mamãe, que você chegou. Olha o Gabriel Jesus passando. Bola do Firmino para ele. Que bolão. Gabriel Jesus. Olha o cruzamento. Saiu mal. Era para tocar para trás. Rapaz, olha que brigada de bola. Briga muito, briga muito o Brasil. Olha a jogada. Olha a jogada saindo. Olha o Neres. Gabriel Jesus, mais um. Mais um do Gabriel Jesus. A jogada do Brasil. Jamaica moscou lá atrás e o Brasil não perdeu a oportunidade que teve, mano. David Neres, você é muito monstro, cara. De novo, de novo. Como na vida real, você podia ter feito o gol. Mas não, você preferiu servir o companheiro em posição boa ali para finalizar e fazer o gol. 2x0, rapaziada. 2x0 no comecinho do segundo tempo. O Brasil deslancha. E a Jamaica vem chegando, rapaziada. Se liga na bola. Boa. Por baixo fez o corte ali. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui, mano. Tomar cuidado com o escanteio. Porque é a chegada da Jamaica. É a chance, né? Ih, rapaz. Olha o gol da Jamaica, mano. Olha o gol da Jamaica. Jamaica diminui, molecada. 2x1. Gol de cabeça, cara. Gol de cabeça. 2x1. Brasil. Estamos jogando bem. Estamos jogando bem. Não é hora de desespero. Vamos fazer mais um para matar o jogo. Olha o Brasil, rapaziada. Olha a jogada do Brasil. O lançamento para o Alexandre saiu. A Jamaica chegou na marcação aqui, ó. Ah, eu tentei a bola atrás para o Felipe Anderson. Não consegui. O Brasil vem chegando. Vem tocando a bola. David Neres. Olha a jogada tentada pelo Firmino ali, cara. A bola não passou para o David Neres. Não foi ao gol ali. Mas é escanteio, mano. É escanteio. O Fagner foi lá para a cobrança. Vai mandar a bola na área. Olha a jogada. Felipe Anderson está lá. Ai. Vai, bate, pirulito. Oh. Firmino não bateu. Nossa, mano do céu. Felipe Anderson deixou com o Fabinho. Tem aqui embaixo a bola. Firmino. Ai, está saindo. Estava impedido, mano. A tabela ia ser boa. Ia deixar o Neres na cara do gol, hein. E veja a Maica, rapaziada, no finalzinho do jogo. Ui, a boa. Boa. Vamos sair rápido no contra-ataque. Não vamos não. Errei o passe. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com a Jamaica. Cortou. Olha a tabela saindo. Nossa, boa, Alisson. O Alisson salvando o Brasil aqui, rapaziada. O Alisson salvando. Felipe Anderson. Isso. Deixou. O Brasil sai rápido. Sai bem o Brasil. Opa. 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 É cartão, né, Juiz? Isso é falta para cartão. Vai sair barato. Ó, logo, Juizão. Ó, professor. Professor ficou só na conversa. Saiu barato. Matou o contra-ataque promissor do Brasil, hein. Final de jogo, rapaziada. Conseguimos a vitória. 2x1. O Minitão vai ali. Cumprimenta Gabriel Jesus, que com certeza é o nome da partida. Saiu do banco. Entrou no jogo. Fez os dois gols. E classificou. Olha que bizarro, mano. Os bugs que estão dando. Não estou apertando nada, ó. É loucura. Não está tendo replay. Esse bagulho é muito louco. Muito louco. 57% de poste de bola para o Brasil. Oito chutes a gol contra dois da Jamaica. 50% de aproveitamento da Jamaica, hein, mano. Duas finalizações, um gol. A Jamaica jogou retrancada. Deu trabalho ali, mas conseguimos sair com a vitória daqui. Vamos ver o nome da partida aqui. Com certeza foi aí, Gabriel Jesus. 7,5 para ele. E na terceira rodada, a Venezuela passou por 2x0 em cima do Chile. O Uruguai meteu 3x0 na Bolívia. A Colômbia meteu 1 no Equador. Brasil já marca 2x1. Costa Rica, cara. Costa Rica está vindo bem, hein, mano. Está vindo forte. 1x0 em cima dos Estados Unidos. E agora, assim, saiu uma goleada da Argentina. 3x0 em cima do Panamá. É, molecada. O Brasil vai a nove pontos com três vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota. 3 gols de saldo. Colômbia fica logo ali na segunda colocação com 6 pontinhos. E o Brasil isolado ali na primeira com 9. E claro que com isso, nós classificamos aí para as quartas de final. Onde vamos pegar aí a Venezuela, rapaziada. Teremos aí os confrontos entre Uruguai e Estados Unidos. Brasil e Venezuela. Costa Rica e Chile. Argentina e Colômbia. Quem será que vai passar aí para a próxima fase? E consequentemente, qual será a final? Deixe aí nos comentários que a gente vai decidir tudo isso no próximo vídeo, beleza? Será que vai dar uma final entre Brasil e Argentina? Seria top, hein? Seria muito legal. Mas, deixe aí nos comentários quem que você acha que vai chegar até a final, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Se inscreve no canal se estiver chegando agora. Grande abraço. Tchau. Tchau.